Se você está pensando em comprar um forno elétrico para sua casa, olha, na boa, você chegou no lugar certo. Eu comprei um dos modelos mais vendidos atualmente, para te mostrar porque a maioria escolhe esse, e quais são as outras opções que você tem no mercado. É um guia a partir de um modelo só. Se você gostar dele, aliás, ou de qualquer um dos outros equipamentos que eu falar por aqui, tem links na descrição. E comprando por lá, você ajuda o canal a trazer mais e mais vídeos para você. Para o resumo de conversa, a gente acabou pegando um forno elétrico da Filco de 46 litros para incluir no nosso setup. Uma, porque ele é o mais vendido dos e-commerce, como eu já falei, mas mais do que isso, porque ele tem um tamanho muito bom para a família de até umas quatro pessoas, ou para um local onde temos quatro marmanjos trabalhando. Eu falo isso porque outros modelos, como o Best de 60 litros, ou até mesmo o modelo mais compacto da Britânia, de 10 litros, acabam entrando em nichos mais específicos, com uma necessidade maior de preparação de refeições, ou até mesmo a limitação de espaço na sua cozinha. Basicamente, o tamanho é um dos pontos principais desse equipamento, até porque cabe tranquilamente uma travessa de lasanha, ou uma rodada completa de pão de queijo para turma. O André importou o pão de queijo diretamente de Minas Gerais, e olha, foi super tranquilo fazer uma fornada para a galera tomar o café da tarde. Na real, 46 litros é uma capacidade muito boa para preparar uma receita completa, como um frango, que é alto também, uma lasanha ou uma carne especial. Mas também acaba sendo muito mais tranquilo para quem só quer usar o forno somente para esquentar a refeição. Um ponto que precisa ser levado em consideração, no entanto, é a potência do forno elétrico. E nesse modelo aqui, até pelo seu tamanho, nós temos 1500 watts, é próximo do que a média do mercado pratica nessa categoria. Mais potente do que isso, você acaba caindo em outros modelos maiores, ou naqueles industriais, que custam bem mais do que os 300 reais cobrados nesse modelo aqui. No funcionamento, ele conta com três seletores rotativos. Um para timer, que vai até 90 minutos, e tem aviso sonoro, que é bem bacana para aquelas receitas mais demoradas, tá? Um outro seletor para temperatura, que varia entre 90 e 230 graus, e daí por ele ser elétrico, você consegue ter mais precisão no ajuste superior, quando comparado com os fogões convencionais. E para fechar, um seletor que permite ajustar entre esquentar o forno por completo, ou só a parte de cima, para dourar alguma coisa, ou só a parte de baixo, para banho-maria ou algo do tipo. Esse não é o modelo que tem mais opções de temperatura, mas já é um modelo que vai ficar ali no meio do caminho e que serve para a maioria das coisas. Ele ainda conta com uma luz indicativa de funcionamento, e a grelha é deslizante, o que é bem confortável para manusear coisas quentes. E daí você pode colocar em diferentes alturas essa grelha, para preparar diferentes receitas. Eu achei que isso é conveniente, é bem pensado, e é meio que o padrão desses forninhos, tá? Já que não é todo dia que você vai cozinhar um frango gigante, e talvez você queira colocar mais perto do grill. Olha, sobre a construção, eu preciso pontuar algumas coisas aqui. O forno, ele é bonitinho, e ele conversa bem com uma cozinha, com esses detalhes em aço escovado e preto, mas eu achei ele frágil demais. Tudo bem que um forno não precisa ser pesado e ter a carcaça muito rígida, mas quando ele chegou aqui e eu tirei da caixa, já deu para perceber uma certa fragilidade na tampa. Parece que esse vidro vai acabar caindo em algum momento que eu estiver usando, tá? Então, realmente não é um dos mais pensados. Outro problema que eu encontrei nesse equipamento aqui, e que a gente tem em outros equipamentos também, é que ele vaza muito calor. Então, você pode acabar se queimando pela saída do topo dele ou pelas suas laterais. Eu entendo que modelos mais caros e mais sofisticados vão dar atenção tanto para o design, como para essa retirada de calor dele. Então, vale a pena você ficar de olho. Eu nunca tive problema com o meu de casa, que é um pouco menor, e que tem os mesmos problemas, porque eu sempre fiquei atento. Tanto a temperatura dos lados do topo, quanto do vidro, mas tem que ficar atento, não tem jeito. Realmente não dá para você economizar, comprar um dos produtos mais vendidos, e achar que ele não vai ter problema, tá? A gente só pontua para você ter a real noção do que você está levando para casa. Para fechar, acho que é bem isso, tá? Esse equipamento, nessa faixa de preço dele, com essas características, até porque ele é bem padrão, bem balizado com os outros, atende dois tipos de pessoas. Tanto a família que não quer um fogão, quanto quer a mobilidade de poder levar ele por aí, quanto alguém que tem um cooktop e também não quer um forno enorme, só para coisas pequenas. Aliás, em que time você está? Do fogão ou do forninho? Responde aqui, que eu estou curioso para saber. E claro, não esquece de ver a playlist inteira de por que todo mundo compra. Nesse caso aqui do Filco, foi porque ele entrega o que todo mundo entrega, só que com mais tamanho. Por que os outros são os mais comprados? É só dar uma olhada aqui embaixo, e não se esquece de se inscrever por aqui, porque tem vídeo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, e até mais! Tchau! Tchau!